Pessoal, bom dia! Gente, eu estava observando aqui e 99% do que eu tenho na horta, 99 não, eu digo talvez 90, 90% do que eu tenho na horta foi plantado por mim. Eu plantei, eu arrumei semente, ou a mudinha, eu plantei, mas tem uma porcentagem, acredito que seja uns 10%, que não foi plantado, eles simplesmente nasceram. E a gente, depois que identifico o que é, lógico que a gente gosta, quem que não gosta? Se é uma planta que tem utilidade, é uma verdura, uma frutífera, qualquer outro tipo de planta, comestível, lógico que a gente gosta. Então, gente, eu estava olhando aqui, olha, primeiro que eu vou mostrar para vocês que nasceu aqui, que eu não plantei, né? Olha, está vendo, gente? Então, quem conhece, só de olhar assim, já sabe o que é, né? Mas eu não vou dizer já já o que é, porque desde que nasceu, eu estou aqui prestando atenção e não identifiquei, né, de imediato. Como eu não plantei, eu não identifiquei de imediato. Falei, ah, mas eu vou deixar aqui, porque é uma plantinha tão bonitinha, né, toda brilhosa, toda verdinha, não sei o que é, diferente, eu vou deixar aqui para mais tarde eu identifico. E agora, gente, eu já identifiquei, já sei o que é, mas eu ainda não vou dizer para vocês do que se trata, tá bom? Então, vamos ver outras plantas que nasceram sem que eu tivesse plantado como esta aqui que vocês estão vendo agora. Vamos lá! Gente, outra planta que eu gosto muito, né, que todo ano, já tem uns dois, três anos que eu estou aproveitando, é essa aqui, ó, gente, é o caramuela. O caramuela foi plantado lá do outro lado, né, da casa do meu vizinho, mas que os galhos passam para cá e eu, há algum tempo atrás, eu pedi para ele não tirar, né, que eu gostava, então ele não tira. Então, todo ano ela, essa planta rebrota e os galhos vêm para cá. Então, eu já estava olhando aqui, gente, ó, já está começando a crescer os primeiros carazinhos, tá vendo aqui, ó, que tem um, que tem outro. E aqui, ó, tá vendo que tem mais, aqui tem outro bem pequenininho. E tá começando a produção, gente. Então, essa planta aqui, eu não plantei. Ela é da casa do meu vizinho, que os galhos passam para cá e eu aproveito, é, normalmente, né, eu pedi para ele não tirar, então ele não tira. Fica uma parte lá e uma parte para cá. Gente, outra planta que eu queria mostrar para vocês, que nasceu aqui, que eu não plantei, é, ó, esse pé de inhame, esse pé de inhame, inclusive, tá muito bonito, né, grandão. Gente, ele nasceu aqui nesse engradado e aqui, gente, eu tenho, é, pimentão. Tá vendo esses pés aqui? De pimentão. Mas, é, eu também não tirei de imediato, ele foi ficando aqui mesmo e eu deixei. Então, eu sempre tenho que estar adubando isso aqui, porque eu sei que o inhame é uma raiz grande e que absorve bastante nutriente. Então, se eu deixar, se eu deixar sem fazer adubação, é, não dá nada, né, os pimentões não produzem, se produzem, não produzem direito. Então, eu tô sempre atento a isso, sempre fazendo, colocando alguma coisa, justamente para evitar que os, que os pimentões fiquem enfraquecidos, né, ó, tá cheio de flor, ó, tá vendo, gente? Uma florzinha aqui, é, eu já colhi, né, desse, desses pés aqui, ó, botões, cheio de botões, vão abrir flores. Então, eu acho que eu tô cuidando certinho dele. Gente, outra coisa que eu não plantei, que tá aqui também, só que nasceu aqui embaixo, ó, nasceu aqui embaixo, é este pé de abacate, ó, tá vendo? Ó, aqui tem outro pé de cará, que enrolou aqui, aqui, mas é um pé de abacate aqui, gente. Então, eu também vou fazer, não sei o que eu faço, né, eu tiro daqui, lógico que aqui eu não vou poder deixar. Ou eu planto em outro lugar, ou eu dou também, vou ver o que que eu vou fazer. Então, esse um também, eu não plantei. Vamos ver mais o que... Ah, gente, outra coisa coisa também, que nasceu aqui, esse pezinho de malva. A malva, gente, ela é muito usada, né, quem não conhece? Lógico que muita gente conhece, mas garanto que muitos também não conhecem. Ela é muito usada para infecções da boca, né, de dente, é, aftas, é, infecções da boca em geral, né? Ela é muito usada, dor de dente, é, sempre foi muito usada, né, agora não, nem tanto, porque hoje em dia todo, nós temos acesso mais fácil a dentista, antigamente, as pessoas não tinham essa facilidade que tem hoje. Então, se recorria a medicamentos caseiros, era o único jeito de tratar uma dor de dente, era com medicamentos caseiros. Então, a malva, eu vi um pezinho, né, que tinha nascido aqui, aqui perto, e eu coloquei nesse vaso, né, eu transplantei para esse vasinho. Então, essa aqui é a malva, que também nasceu sem que eu plantasse, quer dizer, eu transplantei, mas eu não tive a intenção de plantar uma, uma mudinha, né, de ter uma mudinha de malva, mas já que ela nasceu, eu resolvi cuidar certinho dela, e ela está enorme, gente, olha o tamanho que ela está, está bem grande mesmo. Agora, vamos ver o que mais que eu tenho aqui, para mostrar para vocês. Ah, gente, aqui, que eu não plantei, ó, eu tenho aqui esse pé de mamão, esse pé de mamão, que eu mostrei alguns dias atrás no vídeo, inclusive, é um mamão macho, né, é um mamão macho, e eu fiz aqui, gente, ó, não sei se vai dar certo, porque eu já fiz, é, algum tempo atrás e não deu, né, até no vídeo eu já falei isso, eu fiz uma castração, olha lá, está vendo, coloquei aqui uma forquilhazinha, está vendo aqui, gente, uma forquilhazinha? A função dessa forquilha é não entrar água, né, não entrar água aqui no caule dele, e essas folhas estavam bem menores, elas já cresceram depois disso, já desenvolveram, então eu estou tentando, gente, como eu já disse, como eu disse, eu já fiz essa experiência uma vez e não deu certo, né, é, de fazer essa castração, quando a gente percebe que é mamão macho, é, é um, é um método, né, que transforma, né, segundo, eu vi vários vídeos, vários, vários relatórios que transformam pé de mamão um macho numa mão fêmea, então eu fiz novamente, mas eu só vou saber daqui um tempinho, né, por enquanto não dá para saber ainda, porque não tem nenhuma flor, as que tinham, é, eu cortei, né, cortei aqui, cortei aqui o, o, a ponta, né, então não dá para saber no momento se vai ser, é, se vai dar certo ou não. Ó, gente, aqui eu tenho outro pezinho, vou ver aqui, ó, de mamão, ó, tá vendo aqui, gente, ó, de mamão para eu mostrar melhor, porque o reflexo do sol está atrapalhando, ó, outro pezinho, que também não vou poder deixar aqui, porque eu não sei que tamanho que ele vai ficar, né, ou talvez eu deixe por aqui mesmo, né, não sei, vou ver, isso aí só, daqui um tempinho que a gente decide. Deixa eu ver o que mais. Ah, agora, pessoal, vou mostrar para vocês esse pé de tomate de árvore, ó, esse pé de tomate de árvore, ó, o tamanho dele, ó, ele já está bem grandinho e logo, logo ele vai começar a sair as primeiras flores e esse tomate de árvore, gente, eu não plantei, não me lembro de ter plantado, não. Ele simplesmente nasceu aqui, né, porque eu tenho pé por aqui, por perto, produzindo, então, alguma sementinha caiu e ele já está deste tamanho, né, então eu não plantei. Ali embaixo eu tenho outro, vou mostrar para vocês, não, antes de mostrar o que está ali embaixo, eu vou mostrar um que nasceu aqui. Cadê ele, gente? Aqui, ó, nasceu aqui, que eu também vou, tá vendo aqui, ó, é um tomate de árvore, ó. Então eu vou ver também o que eu faço, se eu deixo ali mesmo, se eu coloco em outro lugar, vou ver ainda, pessoal. E tem aqui esse outro pezinho também, ó, tá vendo? Aqui já está também bem grande, olha o tamanho dele, tá vendo lá embaixo? Ele está mais ou menos com um metro, gente, mais ou menos um metro. E esse pé aqui, gente, ele era para estar bem maior, Mas eu fui aqui limpar o Orapronobis, eu acabei cortando ele, acabei cortando, tá vendo aqui, ó. Ele, esse aqui era o tronco principal dele, e eu mesmo acabei quebrando, não sei se foi eu passar perto aqui, ou se foi com, com, não sei, só sei que eu mesmo acabei quebrando. E aqui já é um broto novo, ó, tá vendo? Aqui já é um broto novo. Mas eu acredito que também logo, se eu não deixar ele ficar abafado aqui, logo ele vai começar a sair as primeiras flores. Então esse também eu não plantei, né, nasceu aqui, voluntariamente. O que mais, gente? Ah, tá bom, deixa, peraí, só um minutinho. Gente, esse aqui, esse pé de abóbora também nasceu aqui. Tá vendo aqui? É um engradado, onde eu tinha plantado berinjela. Tá vendo aqui, ó? Tem berinjela plantada aqui. E nasceu aqui, e nesse outro aqui do lado também, né? Tem berinjela aqui também. Tá vendo, gente, ó? Certo? Pézinho de berinjela. E eu fiquei em dúvida se eu tirava, se eu não tirava, o que seria melhor pra eles, né? Porque ele tá tão bonito, ele nasceu, assim, tá vigoroso, tá saudável. Então eu fiquei em dúvida se eu tirava ou não. Aí eu resolvi, falei, sabe uma coisa? Eu vou deixar aqui. Quando ele crescer mais, que ele for ramar, eu vou direcionar as ramas dele pra lá, né? Vou direcionar pra lá e vou deixar aqui mesmo, gente. Não tenho intenção de tirar daqui, não. Certo, pessoal? Vou fazer isso. Vou deixar aqui mesmo. O que mais que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês que nasceu e eu não plantei. Ah, gente! Aqui, ó. Quer ver? Ó, esse pé de milho. Tem duas espigas aqui. Vou chegar mais pertinho. Ó, esse pé de milho eu não plantei também, né? Ele nasceu. Ó, tem uma espiga aqui. E essa aqui, né? Que é a maior. Aqui tem outra menorzinha, mas essa aqui não vai desenvolver, não, gente. Essa aqui não vai sair nada, não. E esse pé de milho eu não plantei, né? Como esse ano eu não plantei milhos que nasceram, inclusive até já colhi, foram que nasceram mesmo, né? Voluntariamente. Então, esse pezinho de milho eu não plantei. Ah, gente! Aqui tem outro... Eu falei do mamão ali, mas esqueci de mostrar esse aqui, que esse aqui também não foi plantado. Tá vendo? Ele tá aqui no tanquinho, que eu tinha plantado alho e ele nasceu aqui. E eu também vou esperar pra ver que mamão que é, o que que eu faço, né? Então, vou deixar ele por aqui mesmo, que ele também tá saudável, tá forte, já que ele ali do lado foi plantado. Tá vendo aquele ali, tem outro ali embaixo. Esses uns foram plantados, sim. Mas este aqui, não. E este não foi plantado. Gente, agora, o que que eu não plantei mais? Um minutinho. Esse espinafre, né? Nasceu também. Aliás, todos os espinafres que eu tenho na horta nasceram, né? A gente planta uma vez, depois não precisa plantar mais. Mas, a partir do momento que ele começa a sair florzinhas, ó, as florzinhas rapidamente se transformam em semente, né? Da semente. A semente cai e no próximo ano eles nascem naturalmente. Então, todo o espinafre que eu tenho aqui não foi plantado. Inclusive, assim como o inhame, né? Todo o inhame que eu tenho aqui na horta também não foram plantados. Foram plantados uma única vez, isso já tem muitos anos. E eles nascem naturalmente, gente. Nascem naturalmente, ó. Tem aqui, tem ali, tem aqui. Tem vários pés, né? E eles não foram plantados. Não tive a intenção de colocar, por exemplo, nesse lugar aqui. Pra que ele desenvolvesse. Ele está desenvolvendo sozinho, né? Todos eles. E agora, pessoal, pra terminar, pra terminar o vídeo, eu vou dizer pra vocês o que é esta plantinha aqui que eu disse que nasceu aqui também e eu não tinha noção. Gente, isso aqui é café, certo? Ó, tem três mudinhas de café. Três, não, quatro. Tem mais outra. Então, isso aqui é café, tá bom, gente? Eu tô secando café e de vez em quando eu acho que algum grãozinho cai, né? Da onde está. Ele cai e acaba indo pra terra e acabou nascendo aqui. Então, ainda vou ver também, gente, como que eu faço, onde que eu planto, como... Então, o que eu vou fazer com essas três mudas que estão lindas, maravilhosas. Quatro, né? Quatro mudas que estão maravilhosas. Café, tá bom, gente? No começo eu não tinha como identificar, porque estava muito novinha, mas agora eu identifico com bastante facilidade, tá bom? Pessoal, muito obrigada. O vídeo está terminando. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de curtir e até o próximo, se Deus quiser. E aí, vamos lá.